Glória a Deus, é isso aí gente, quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Amém, eu creio que esta noite é uma noite muito especial, estou com uma palavra que está fervendo dentro de mim e eu quero colocar para fora, compartilhar com vocês, eu sempre digo isso quando subo no altar para pregar uma palavra pode mudar a nossa história, um momento com Deus pode mudar a nossa história eu creio nisso, eu prego isso, eu vivo isso, um momento na casa de Deus pode mudar a nossa vida por completo e eu quero crer que esta noite é a noite do milagre da sua família eu quero crer que esta noite é a noite da manifestação de Deus em favor da sua casa será que tem alguém crendo aqui nesta noite? ou será que os irmãos que estão recebendo isso só estão online? será que tem alguém presencial aqui que está crendo nisso? você pode tocar duas pessoas aí e declarar hoje é a noite do seu milagre? declara aí irmão, toca em alguém aí e declara, suas mãos são ungidas e abençoadas toca alguém aí e declara, essa é a noite do seu milagre aleluia, glória a Deus abre sua bíblia comigo, livro de juízes capítulo de número 3 juízes capítulo de número 3 os nossos amigos que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem vindos eu queria aproveitar nesse momento que nós vamos começar a palavra se você está com o seu celular aí vou liberar você aí por um minuto para pegar ele vai lá no youtube, pega o link desse culto, manda nos grupos da família manda para alguém que você conhece porque aquilo que é bom a gente tem que compartilhar quem está online aí, pega esse link, coloca nos grupos da família porque essa palavra vai mudar a vida de pessoas nós cremos que a palavra de Deus é suficiente para nós e eu creio que essa noite é uma noite de milagre então pega esse link aí, manda para alguém não segura aquilo que é bom só para você mas compartilha porque tem alguém que vai viver o sobrenatural nessa noite aproveita aí esses primeiros minutos manda para alguém porque eu creio no sobrenatural juízes capítulo 3 eu quero ler com vocês versículo 9 em diante juízes 3 nós vamos ler do versículo 9 em diante quem está online, você também está participando do culto então coloca nos comentários aí que você crê celebra essa palavra quem está aqui, celebra com glória a Deus, com aleluia e juntos nós estamos em um ambiente profético um ambiente da manifestação da glória de Deus versículo 9 diz assim e os filhos de Israel clamaram ao Senhor diga comigo, clamaram ao Senhor existem respostas do céu para a nossa vida quando nós clamamos ao Senhor existem respostas para dores que nós estamos enfrentando quando nós clamamos ao Senhor existem portas que se abrem quando nós clamamos ao Senhor não existe poder em quem ora mas existe poder em quem responde a oração quando você clama você gera um ambiente para que Deus venha com a glória dele e intervenção sobre aquilo que você está atravessando quando o povo de Deus clama milagres acontecem quando o povo de Deus clama portas se abrem quando o povo de Deus clama milagres acontecem será que tem alguém aqui que crê no poder do clamor crê no Deus que responde a oração olha o que o texto está dizendo e os filhos de Israel e os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou Otiniel filho de Kenaz irmão de Caleb quem está com a Bíblia aberta aí? o que diz o finalzinho do versículo? mais velho do que ele é isso? diga para quem está do seu lado Deus ainda está usando os pequenos para realizar coisas grandes Deus ainda está usando os improváveis para manifestar a sua glória eu quero começar essa noite declarando algo sobrenatural sobre a sua vida o texto que nós lemos diz que o povo de Deus clamou e Deus fez o que? levantou um libertador eu quero que você levante as suas mãos eu já quero profetizar sobre você nessa noite Deus está levantando homens e mulheres aqui nessa noite para serem os libertadores da sua casa você vai se levantar como alguém que vai libertar a sua família da dor vai libertar a sua família da escravidão de opressões malignas vai levantar a sua família de problemas que talvez estão há anos assolando a sua casa e a sua parentela Deus vai levantar você como um libertador e Deus vai mudar o cenário da sua família e da sua parentela essa noite é a noite que Deus está levantando homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa geração a começar da sua casa se você crer por favor celebre essa palavra aí de alguma forma se você crer pelo amor de Deus faz alguma coisa para Jesus aí e os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou Otiniel filho de Kenaz irmão de Caleb o mais novo que ele deixa eu te dizer uma coisa eu sei que você sabe quem é Caleb porque Josué e Caleb são homens que nós falamos muito Josué e Caleb foram os dois espias que Moisés enviou para a terra da promessa e que voltaram com respostas positivas Josué e Caleb foram para a batalha viram a terra da promessa e eles voltaram dizendo a terra é boa o alimento da terra é bom e Deus vai entregar essa terra nas nossas mãos todos os outros disseram que era difícil todos os outros disseram que iam ter gigantes todos os outros diziam que tinham inimigos bem preparados e eu quero que você entenda uma coisa todo o problema nos dá dois pontos de vista quais são os dois pontos de vista alguém que sabe com quem está vendo o problema uma oportunidade de viver o sobrenatural e a manifestação da glória de Deus vendo o problema uma oportunidade de ser resposta vendo o problema uma oportunidade de crescer de amadurecer de avançar e do outro lado alguém que vê no problema paralisia alguém que vê no problema impedimento alguém que vê no problema uma crise você precisa determinar de que lado você fica quando as adversidades surgem Josué e Caleb eles decidiram ficar do lado de Deus e acreditar na palavra de Deus e por isso se posicionaram está todo mundo dizendo não dá está todo mundo dizendo não vai ter jeito está todo mundo dizendo é difícil demais Josué e Caleb se posicionaram disseram assim não se Deus falou Deus vai cumprir se Deus falou Ele é resposta para nós se Deus falou nós cremos que Ele vai conosco até o final deixa eu dizer uma coisa para você Deus tem uma palavra sobre a sua casa Deus tem uma palavra sobre a sua família e quem falou foi Deus quem falou não foi um homem quem falou não foi alguém que você gosta quem falou foi Deus se Deus falou aquilo que Deus fala Deus cumpre aquilo que Deus fala Deus vai até o final Deus não é homem para se arrepender Deus não é homem para mentir mas Deus é poderoso para cumprir as palavras que liberou sobre a nossa vida e sobre a nossa família nós conhecemos Josué e Caleb esses dois homens fizeram a diferença só que olha que coisa interessante Caleb está posicionado e alguém na casa dele está olhando para ele Caleb está posicionado e alguém da sua casa está vendo o posicionamento dele está sendo encorajado sabe o que você precisa entender tem gente da tua família olhando para tua postura tem gente da tua família olhando para a forma como você se posiciona diante dos problemas tem gente na tua família olhando para você como você lida com as adversidades tem gente da sua família esperando você se posicionar para se posicionar também tem gente na sua família esperando você tomar uma decisão para te seguir para avançar com você então por isso nessa noite Deus está levantando homens e mulheres que estarão posicionados e vão avançar e porque estão posicionados vão posicionar outras pessoas na sua família eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus Deus não só vai posicionar você mas vai posicionar pessoas na sua casa vai posicionar pessoas na sua família na sua parentela e uma nova estação de Deus está começando porque quando você se posiciona a geografia do céu te abençoa quando você se posiciona a bênção que está liberada do céu te alcança quando você se posiciona Deus libera o favor dele sobre a sua vida porque Deus libera o favor sobre pessoas posicionadas se posiciona e o céu te recompensa se posiciona e Deus abre as portas se posiciona e Deus libera a cura se posiciona e você vai viver a melhor estação da sua história será que tem alguém aqui recebendo essa palavra será que tem alguém aqui que pode celebrar isso comigo nesta noite que coisa maravilhosa irmãos que coisa linda eu nem até fugia a leitura que eu ia ler mas o Espírito Santo está nos conduzindo para um lugar que ele quer sabe queridos esse texto aqui fala conosco a respeito de um povo que Deus escolheu Israel é o povo que Deus escolheu quando nós falamos na Bíblia sobre Israel nós estamos falando sobre um povo que Deus escolheu sobre uma nação que Deus escolheu e sobre a nação que Deus escolheu Deus liberou palavras Deus liberou decretos Deus liberou profecias e todas elas estão se cumprindo e eu tenho um entendimento para te dar nessa noite quando nós falamos de Israel nós estamos falando de você quando nós falamos do povo escolhido nós estamos falando de você nós estamos falando da sua casa da sua família você pode tocar alguém que está do seu lado me ajudar a pregar nessa noite você que está online pode colocar aqui nos comentários quando se fala de povo escolhido de Deus está sendo falado de você toca aí duas ou três pessoas diga assim quando se fala de povo escolhido está falando de você tem uma igreja escolhida aqui nessa noite tem um povo santo separado para viver o sobrenatural aqui nessa noite quando se fala de Israel povo escolhido está falando de você está falando da sua casa está falando da sua família povo que Deus escolheu para honrar povo que Deus escolheu para usá-los como resposta povo que Deus escolheu para fazer na nossa vida na nossa história milagres sobrenaturais reviravoltas manifestações de glória surpresas celestiais quando se fala do povo de Deus se fala desse povo que Deus escolheu para usar para tantas coisas incríveis sabe esse texto aqui está falando a respeito de um povo que Deus escolheu o livro de Juízes é um livro que nos ensina muito sobre coisas boas e sobre coisas ruins sobre o que devemos fazer e sobre o que jamais devemos fazer o livro de Juízes nos mostra um povo posicionado vivendo sobrenatural de Deus a manifestação da glória e também nos mostra um povo distraído sendo severamente punido por causa da distração e por causa da desobediência a Deus um povo que se posiciona e ora e Deus levanta libertadores para os abençoar e um povo rebelde que se esquece de Deus e perde tudo aquilo que conquistou Juízes é um livro para nós lermos todos os anos Juízes é um livro para nós lermos todas as vezes que o desânimo bater na nossa porta o livro de Juízes é um livro de alerta é um livro que nos mostra o favor de Deus e nos mostra o que acontece quando nós nos esquecemos a quem servimos e nos esquecemos o propósito da nossa vida Juízes queridos é um livro que mostra Israel em muitos momentos bons e momentos ruins momentos bons onde eles estão vivendo o favor de Deus e a manifestação de Deus e momentos ruins onde eles estão caindo nas mãos do adversário sabe queridos uma das coisas mais tristes que nós vemos nos dias de hoje são filhos de Deus na mão de pessoas que não servem a Deus são filhos de Deus comendo migalhas enquanto deveriam estar comendo pão o melhor dessa terra filhos de Deus que estão fora do seu posicionamento estão sofrendo estão sendo massacrados estão sendo pisados e deveriam estar vivendo tempo de honra deveriam estar vivendo tempo onde estariam liberando palavras posicionando pessoas da sua família mas porque estão fora do propósito estão sendo assolados estão sofrendo vivendo vergonha vivendo momentos que jamais deveriam estar vivendo e por que estão vivendo isso porque decidiram aceitar a palavra que não é a palavra de Deus porque decidiram aceitar mentiras que não são a verdade de Deus para a nossa história deixa eu te dizer uma coisa você é filho de Deus amado por Deus escolhido por Deus e separado para viver o sobrenatural tudo fora disso é mentira de satanás para a tua vida ah pastor mas eu errei é noite de se posicionar pedir perdão e se alinhar ah pastor mas eu falhei é noite de viver a misericórdia de Deus e voltar para o lugar do teu propósito ah pastor mas eu estou longe é noite de vir para perto e dizer não eu quero de volta me posicionar para viver o melhor de Deus porque o Deus que você serve é um Deus que te reposiciona é um Deus que te perdoa e é um Deus que te faz viver a misericórdia para provar o sobrenatural Deus é pai e como pai ele não tem prazer em te castigar mas quando necessário te castiga quem é pai aqui? quem fica extremamente feliz depois que corrige um filho? quem fica extremamente feliz depois que precisa dar um castigo para um filho privar o filho de alguma coisa? nós somos pais e as vezes precisamos olhar para os nossos filhos e dizer olha a partir de agora isso aqui você não tem mais acesso a partir de agora você está privado disso aqui a partir de agora eu não vou te ajudar mais nisso a partir de agora você está sozinho nisso daqui e aí como pais nós nos posicionamos mas lá por dentro a gente fica pensando meu Deus como eu queria que ele não precisasse disso como eu queria não precisar corrigir ele como eu queria que ele entendesse de outra maneira para mim não precisar chegar a esse ponto com ele mas como pais posicionados muitas vezes nós privamos nossos filhos de alguma coisa entenda que Deus é esse pai muito melhor do que nós uma paternidade muito mais excelente e quando necessário irmãos as vezes ele nos priva de algumas coisas mas não para nos castigar para nos reposicionar porque Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo Deus não tem prazer em te ver envergonhado Deus não tem prazer em te ver comendo migalhas Deus não tem prazer de te ver vivendo longe do propósito dele de uma vez por todas entenda isso não existe prazer em Deus em te ver vivendo fora do propósito não existe prazer em Deus em ver a sua família destruída em ver a sua família sofrendo é por isso que Deus sempre a cada culto a cada encontro que nós temos com ele ele sempre está liberando palavras que podem nos direcionar pro melhor momento da nossa história e essa noite é uma noite que Deus está nos posicionando pra vivermos quem sabe o melhor dos finais de ano da sua vida até aqui quem sabe pra viver o início da melhor estação da sua vida até aqui você não vai mais terminar o ano de qualquer jeito você não vai mais começar um ano de qualquer jeito você vai começar posicionado pra viver aquilo que Deus vem te prometendo há anos aquilo que Deus vem te prometendo há meses chegou a hora de você acessar aquilo que é promessa de Deus pra sua vida sabe Israel irmãos em um período de 400 anos teve 14 juízes passando pelo governo Deus tirou Israel da escravidão Israel vivia no Egito escravo cativo de na Babilônia né nas mãos do inimigo oprimindo tirando tirando do povo de Deus a prosperidade tirando do povo de Deus uma condição de vida digna e aí Deus decide levantar Moisés Moisés vai lá posiciona o povo abençoa o povo dá palavras pro povo cura o povo gera milagres pro povo e perde o acesso a terra prometida por causa do povo também aí Deus levanta Josué Josué faz o povo herdar a terra da promessa e a Bíblia diz irmãos que Josué faz esse povo entrar na terra da promessa só que esse povo quando entra na terra da promessa se distrai e aí nós vemos pós-morte de Josué 400 anos entre altos e baixos 400 anos vivendo o melhor de Deus e o pior da terra porque o pior não pode ser de Deus é o melhor de Deus e o pior da terra porque Deus nunca vai dar pros filhos o pior ele não tem esse prazer somos nós que nos posicionamos pra viver o pior não é Deus que nos coloca no pior e nós vamos ver que nesse período de 400 anos 14 juízes passaram por Israel são eles Otiniel Eúde Sangar Débora Gideão Tolar Jair Jefité Ibizan Elom Abdom Sansão e Samuel alguns nós conhecemos bem né Débora nós conhecemos bem Gideão nós conhecemos bem Sansão Samuel São os juízes que mais nós pregamos e falamos mas tem tantos outros aqui que foram usados por Deus pra fazer coisas incríveis e durante 400 anos esse povo viveu esse alto e baixo tempos bons e tempos ruins até o dia em que Deus levanta agora um homem pra posicionar a nação por 40 anos de paz 40 anos em que o povo vai viver tempos do favor de Deus tempo da graça de Deus sendo estabelecida olha o que diz versículo 10 e o versículo de número 11 do texto que nós lemos juízes capítulo 3 versículo 10 então veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu a peleja e o Senhor o entregou na mão a Cusar Risataim rei da Síria e a sua mão prevaleceu contra Cusar Risataim então a terra sossegou por quanto tempo 40 anos você quer receber uma palavra dos céus levanta a sua mão eu quero declarar algo sobre você eu quero declarar que está chegando um tempo de paz sobre a sua casa sobre a sua família eu quero declarar que toda tempestade gerada pela adversidade vai cessar na sua casa na sua família eu quero declarar um tempo de paz eu quero declarar um tempo onde os céus vai favorecer a sua casa eu quero declarar um tempo onde a sua casa vai viver debaixo da obediência da palavra e a obediência da palavra vai trazer favor de Deus sobre a sua família e sobre a sua casa está chegando um tempo de prosperidade eu não estou declarando prosperidade à toa não é a palavra de Deus que vai posicionar a sua casa e a sua casa vai prosperar pela palavra eu quero declarar um tempo de saúde sobre a sua casa a palavra está sendo liberada sobre a sua casa e a sua família vai viver em paz vai viver em alegria vai viver posicionada e o favor de Deus vai posicionar você e os seus porque Deus está levantando nessa noite libertadores pessoas que vão dar um tempo de paz para a sua casa para a sua família quem sai daqui crendo nessa palavra quem sai daqui crendo que vai voltar para casa para gerar um tempo de paz no meio no meio da sua parentela será que você pode aplaudir a Jesus o mais forte que você puder queridos se você está anotando a primeira coisa que eu quero que você anote é que quando alguém quando falta alguém posicionado na sua casa sua família perece sabe Israel perecia porque faltava gente posicionada e todas as vezes que Israel clamava Deus posicionava alguém e todas as vezes que Deus posicionava alguém tempo de paz tempo de prosperidade porque alguém que está posicionado atrai paz atrai prosperidade atrai milagres para a sua vida você quer viver uma vida em paz você quer viver uma vida de prosperidade você quer viver uma vida do favor de Deus é muito simples se posicione se posicione ao propósito de Deus se posicione ao seu chamado aquilo que Deus colocou nas suas mãos e aí você vai atrair as recompensas celestiais as recompensas do reino para a sua vida sabe quando falta uma pessoa posicionada na nossa casa a nossa família perece é por isso que hoje Deus quer levantar pessoas que vão ser libertadores da sua casa da sua família pessoas que vão ser resposta de Deus para a sua parentela você precisa entender que se você se desanima a sua casa perece agora se você se posiciona a sua casa vive o favor de Deus então deixa o desânimo de lado meu irmão é noite de se posicionar deixa o desânimo de lado é noite de você se agarrar as palavras de Deus liberadas sobre a sua vida nós estamos vivendo dias aqui que Deus tem liberado tantas palavras aqui nessa igreja sobre nós nós recebemos palavras antes da conferência nós recebemos palavras da conferência nós recebemos palavras pós conferência só não se apega a elas quem não quer tem gente que está dizendo ah eu estou esperando Deus falar comigo peraí meu irmão onde você está que igreja você está porque Deus está falando Deus está abrindo o céu sobre nós cada encontro que nós temos aqui tem produzido na nossa vida tantas coisas boas cada encontro que nós temos aqui tem provocado a nossa história tem mexido com a nossa história sabe o que Deus está fazendo ele está dando clareza para nós de entendimento ele está abrindo a nossa visão para acessar ambientes novos ele está abrindo a nossa visão para acessar novas esferas no favor dele ele está abrindo a nossa visão para que possamos entender tesouros que estão escondidos guardados reservados para a igreja acessar nesses últimos dias pessoas posicionadas vão atrair o favor de Deus sobre a sua vida segunda coisa que eu quero que você anote é que o que determina as bênçãos e a paz é o seu relacionamento com Jesus quando você se relaciona com Jesus você traz paz para a sua casa quando você se relaciona com Jesus você atrai a bênção de Deus para a sua casa sabe querido a bênção de Deus ela vem pelo relacionamento com Deus não tem como você querer vir na igreja um dia e sair daqui abençoado voltar para casa e viver a mesma coisa porque Deus não pode quebrar princípios qual o princípio? abençoar alguém que não prioriza ele abençoar alguém que não tem um coração verdadeiro diante de Deus diante de um relacionamento com Deus talvez você entrou aqui hoje você talvez não tenha uma vida ainda com Jesus você não tenha um relacionamento com Deus fora da igreja Jesus está te chamando para um tempo aonde você vai se relacionar com ele se relacionar com ele no teu dia a dia se relacionar com ele no meio da tua família levar a sua família a ter uma vida com Deus ensinar a sua família a cumprir princípios cristãos princípios de Deus sabe antes das refeições orar agradecer a Deus ao levantar e ao deitar leitura da palavra em casa leitura da palavra no teu trabalho oração pelas pessoas que estão próximas a você oração pela empresa onde você trabalha oração no teu ambiente de trabalho o que é isso pastor? isso são práticas de alguém que tem Deus como alguém que governa que rege a sua vida sabe querido quando você deixa Jesus reger a sua vida você convida ele para todos os ambientes onde você entra você chega em casa Jesus olha a minha casa é do Senhor governa a minha casa governa a minha família pai governa as ações da minha casa governa as ações dos meus filhos governa as nossas ações financeiras governa a saúde da nossa casa você chega no trabalho está declarando Jesus eu cheguei aqui hoje eu sei que o Senhor está comigo se você depende de vendas hoje vai ser o melhor dia de vendas para a minha vida ah se você depende de fechar projetos hoje vai ser um dia que o Senhor vai abrir as portas eu vou fechar projetos o que é isso? é chamar Deus para o ambiente onde você vive é chamar Deus para o convívio da sua história tem gente que só quer chamar Deus na hora do sufoco está sofrendo uma opressão maligna ah Jesus me ajuda o inimigo está assolando a minha casa ah recebeu um diagnóstico médico de uma doença incurável de uma doença que assola ah Jesus entra aqui na minha casa essa doença vai tirar a minha vida não meu irmão não chame Jesus só nos momentos de pressão chame Jesus para todos os momentos da sua vida e os momentos de pressão vão diminuir eu não estou dizendo que quem está com Jesus não passa pressão mas quem está com Jesus no momento de pressão tem paz quem está com Jesus no momento de pressão tem confiança de que ele é poderoso se ele te colocou numa batalha ele é poderoso para te capacitar para vencer ela se ele te colocou diante de uma adversidade ele é poderoso para te dar capacidade para vencer ela seus problemas estão aumentando o nível da revelação de Deus sobre a sua vida também vai aumentar o nível da sua autoridade também vai aumentar o nível do teu governo também vai aumentar o nível da tua intimidade com Deus também vai aumentar está aumentando a pressão então Deus vai aumentar a unção sobre a sua vida porque quanto mais resposta dos céus você for mais o inimigo da tua alma vai tentar te parar e mais Deus vai derramar favor sobre a sua vida mais Deus vai derramar sabedoria sobre a sua vida mais Deus vai derramar unção sobre a sua vida e você não vai se curvar diante da adversidade mas você vai enfrentar a adversidade sabendo quem está com você será que você pode aplaudir a ele com toda a tua força levante a sua mão vira para alguém e diga assim quem sabe para onde está indo não teme quem está vindo ah o inimigo está vindo na minha direção mas eu sei para onde eu estou indo então eu não temo quem está vindo está conseguindo entender isso quem sabe para onde está indo não teme quem está vindo você está indo em direção ao seu milagre ainda que esteja vindo na sua direção tempestade deixa a tempestade vir eu vou passar por ela porque eu sei que eu estou indo em direção ao meu milagre está vindo a adversidade eu sei em que direção estou indo eu estou indo em direção a terra da promessa que o meu Deus me prometeu pode vir tempestade eu sei para onde eu estou indo eu não temo que está vindo será que está conseguindo receber isso você entender isso você precisa entender meu irmão que quem está posicionado para viver o sobrenatural vai enfrentar batalhas e adversidades mas as batalhas não são para te paralisar nem para te matar mas são para te promover então entenda que Deus está querendo promover você se você estiver posicionado tempo de bênção e de paz vem pelo cumprimento do nosso propósito do nosso chamado o Tiniel ele é o filho mais novo da sua casa ele é um jovem mas é um jovem casado bem posicionado é um jovem que viu Josué e Caleb entrar na terra da promessa e se alimentou disso se Josué fez se Caleb fez eu também posso fazer sabe o que o Tiniel fez? ele se alimentou da conquista dos outros pessoas inteligentes se alimentam das bênçãos dos outros pessoas tolas invejam as bênçãos dos outros pessoas sábias se fortalecem com a bênção dos outros pessoas tolas desanimam com a bênção dos outros você viu fulano meu Deus viveu sobrenatural tinha que ter sido comigo mas parece que Deus está querendo me castigar tolice quer ver alguém sábio se posicionando meu Deus o milagre aconteceu com meu irmão aqui ah então a minha está chegando eu vou me posicionar vou orar mais porque se Deus está fazendo milagre aqui na igreja o próximo sou eu Jesus eu estou aqui eu vou me esforçar mais e o milagre agora o próximo sou eu sabe o que é isso? é alguém que entende você usa a bênção de alguém para se alimentar usa o favor de Deus para alguém para trazer para a sua vida ânimo para viver o sobrenatural chegou a hora meu irmão de você olhar para aquilo que alguém está vivendo dizer Deus é isso que eu estou falando eu sei que o Senhor é poderoso o Senhor fez milagre na vida dele o próximo sou eu você pode declarar para duas ou três pessoas aí na sua frente do seu lado e atrás de você diga assim o próximo é você diga aí o próximo é você declara isso sobre alguém você que está online o próximo é você coloca aqui nos comentários o próximo é você será que tem alguém aqui crendo nessa noite meu irmão o próximo é você o próximo é você o próximo é a sua casa olha que coisa interessante Otiniel o filho mais novo mais posicionado trouxe para uma nação 40 anos de paz posso pregar Otiniel sozinho trouxe paz para uma nação você acha que é difícil você se levantar para trazer paz para tua família você acha que é difícil Deus te levantar para trazer paz para o teu lar Deus levantou um jovem que trouxe paz para uma nação nós estamos falando de milhares de pessoas um jovem se levantou e trouxe paz para uma nação o que Deus pode fazer com o pai de família com uma mulher de Deus que está aqui com um jovem posicionado que está aqui Deus quer levantar pessoas que entendem o que carregam e porque entendem o que carregam vão fazer a diferença por onde passarem se Deus fez com Otiniel ele pode fazer com você se Deus fez com Josué com Caleb ele pode fazer com você porque os próximos milagres dessa geração irão acontecer por intermédio das nossas vidas porque estamos nos posicionando para sermos resposta do céu para a terra para sermos resposta de Deus para essa geração e se você crer que você é uma resposta de Deus para essa geração chegou a hora de se posicionar com a sua casa e com a sua família um tempo um tempo de paz está chegando para a sua casa um tempo de alegria está chegando para a tua casa um tempo do melhor de Deus está chegando para a sua casa eu sei que tem pessoas aqui que já viveram períodos muito bons na sua vida e eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo momentos ruins momentos difíceis a vida ela é feita de ciclos a vida é feita de momentos bons e momentos ruins mas eu queria só te levar a refletir pensa aí nos melhores momentos que você já viveu com a tua família pode perceber que nesses momentos você estava posicionado com Deus pode perceber que nesses momentos você estava cumprindo o propósito de Deus e por isso você estava vivendo o melhor de Deus sabe queridos o melhor de Deus as melhores fases da nossa vida sempre estão associadas ao nosso relacionamento com Jesus tempo que você está orando tempo que você está jejuando tempo que você está sendo fiel nas suas finanças tempo que você está colocando a sua família sobre submissão orando fazendo propósitos fazendo desafios colocando diante de Deus sabe esses momentos são momentos que você pode perceber são os melhores momentos que você está vivendo como família momentos que o céu te favoreceu momentos em que o céu se abriu sobre a sua vida sabe momentos momentos que você estava com a sua fé ativa momentos que você estava sabe crescendo na fé crescendo no conhecimento esses momentos estavam trazendo bênçãos lembra quando você se converteu que você converteu pessoas da tua família lembra quando você conheceu Jesus que você levou Jesus para amigos lembra quantas pessoas você já influenciou pela fé que você professa mas será que hoje você está com a mesma fé com a mesma pegada com o mesmo entusiasmo o que mudou o que mudou não foi Deus o que mudou não foi o favor de Deus não foi a bênção de Deus o que muda muitas vezes somos nós o que muda muitas vezes é o nosso posicionamento o que muda muitas vezes é o nosso estágio de ânimo é alguém que entra para a presença de Deus coloca ali todo entusiasmo todo empenho daqui a pouco desanima daqui a pouco para sabe chegou a hora de você entender que se você morre na fé você faz a tua família perecer e morrer quem sabe na fé com você se você desanima na fé você faz pessoas que estão atrás de você desanimarem e fraquejarem também mas se você se levanta se posiciona você posiciona pessoas também na sua casa você posiciona pessoas também na sua família você posiciona também pessoas que estão olhando para você e você provoca um tempo de paz e de favor de Deus essa noite eu vim aqui como profeta de Deus para a tua vida para declarar posicionamento de Deus que vai atrair favor de Deus e vai atrair um tempo de paz favor de Deus e tempo de paz sobre a nossa vida isso vai ser produzido pelo que? pelo posicionamento a terceira coisa que eu quero que você entenda e eu fecho aqui eu quero que você entenda uma coisa chegou a hora meu irmão de você viver com maturidade não dá mais tempo para você viver de forma imatura chegou a hora de você amadurecer em tudo aquilo que você faz chegou a hora de amadurecer como pai chegou a hora de amadurecer como marido chegou a hora de amadurecer como filho chegou a hora de amadurecer como filha chegou a hora de amadurecer como esposa chegou a hora de amadurecermos como servos de Deus nós não podemos mais ser uma igreja Que é levada por qualquer Vento de comentário Nós não podemos ser uma igreja que é levada Por qualquer tipo de teologia Nós não podemos ser alguém que assiste um videozinho De três minutos e já balança a sua fé E a sua convicção Precisamos ser uma igreja madura Precisamos ser um povo que tem A sua fé Sólida, solidificada Porque a maturidade Vai governar a nossa vida E vai trazer o governo de Deus para a nossa casa Para a nossa família Tem gente que está se movendo por sentimento Tem gente que está se movendo por Emoção, não, você precisa se mover Por entendimento Entendimento é estável, emoção é variável O entendimento te dá estabilidade A emoção sempre vai te deixar variável Por quê? Porque as nossas emoções mudam todos os dias Eu luto todos os dias contra as minhas emoções Meu ânimo, eu tenho que lutar contra ele Tem dia que eu acordo extremamente desanimado E não está acontecendo nada O que eu tenho que fazer? Declarar a palavra de Deus sobre a minha vida Declarar o que Deus está fazendo Olhar para as coisas boas que estão acontecendo na minha vida E aí o ânimo vai mudando Tem coisas que a gente não explica porque vive Mas precisa lutar contra Quem sabe você é alguém que Tenha esse problema Tem dia que você levanta E parece que aconteceu alguma coisa ruim Mas não está nada acontecendo Você precisa se levantar e dizer Eu não sou movido pelas minhas emoções Eu não sou movido pelos meus sentimentos Os meus sentimentos passam e mudam Mas as minhas decisões são permanentes Eu preciso me mover por convicção Convicção do quê? De quem Deus é E de quem eu sou em Deus Do que Deus quer para a minha vida E do que eu quero para a minha vida E aí você se baseia nisso para avançar Um dia você vai estar triste Um dia você vai estar alegre Um dia você vai estar emocionado Um dia você vai estar desanimado Mas nunca se esqueça O que você está construindo em Deus Quem Deus é E quem Deus te chamou para ser Isso está falando de convicção Isso está falando de alguém maduro Para entender Que a vida é assim, meu irmão Todos os dias você recebe notícias boas E notícias ruins Você não é super homem Nem mulher maravilha Para ficar com a sua emoção inabalável Nós estamos vivendo um mundo De tantas variáveis Um dia é fenômenos na natureza Outro dia são doenças Que batem a nossa porta Nós como nação brasileira Passamos aí por uma pandemia Fomos assolados Eu tenho muitos amigos na América Eu quero até te desafiar a orar Muitos amigos lá na Flórida Vai passar um furacão lá agora E está todo mundo trancado em casa Cultos cancelados Igreja fechada Comércio fechado Aeroporto fechado Disney fechado Tudo fechado Porque vai passar um furacão São dias de pressão Ninguém sabe o que vai acontecer Como vai ficar Se o furacão vai derrubar muita coisa Vai destruir muita coisa Então são dias Que as nossas emoções Todos os dias Vai sofrer Abalo e afeto E é por isso que Nós não podemos viver Pelos nossos sentimentos Nós precisamos viver Pelas nossas convicções E as nossas convicções Só vão ser estabelecidas Na nossa vida Quando nós Deixarmos a maturidade Governar a nossa vida Governar a nossa história O teu passado não muda O teu presente não te define É o teu futuro Que vai definir Aquilo que Deus vai fazer Na tua vida Entenda uma coisa Ah pastor O senhor não sabe a crise Que eu estou te enfrentando Meu irmão Essa crise não te define Você já viveu momentos bons E hoje está na crise O momento bom Também não te definiu Você saiu do momento bom Veio para a crise Talvez hoje você está na crise Amanhã vai estar no momento bom Mas ainda que você esteja Na crise Ou no momento bom Esses momentos não te definem O que te define? O que te define é o teu propósito O que te define? O que te define é o chamado Que Deus tem para a tua vida O que te define? A eternidade que está te aguardando Te reservando No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Aflições são para serem vencidas Aflições são para serem superadas E com maturidade você passa por cima disso Sabendo quem te chamou Quem te vocacionou E quem está com você Para te fortalecer Para te alegrar nos momentos bons De te fazer desfrutar Mas para te posicionar E te fortalecer No momento de adversidade Porque um filho de Deus posicionado Vai desfrutar no momento da bonança Mas vai se levantar Posicionado no momento de tempestade Eu quero declarar Um tempo de maturidade Sobre a igreja do Senhor Eu quero declarar Um tempo de maturidade Sobre a sua vida Deus vai nos posicionar E paz e prosperidade Chegarão para a nossa casa Paz e prosperidade Para a nossa família Porque pessoas maduras Vão atrair o favor de Deus Para a sua casa Vão atrair o governo de Deus Para a sua história E eu quero declarar O governo de Deus Dominando a sua casa O governo de Deus Trazendo instabilidade Para a sua casa E o favor de Deus Te alcançando Hoje e sempre Se você crer Por favor Levanta a sua mão E celebra Jesus O mais forte que você puder Eu quero que você Se coloque sobre os seus pés Gente desanimada Muitas vezes está condicionada A tomar decisões precipitadas Faz uma análise Na sua vida Chega em casa Chega em casa hoje Uma lição de casa Para você Faz uma análise De tudo o que você fez Desanimado E de tudo o que você fez Com maturidade Coloca Tudo o que você fez Desanimado Numa folha Tudo o que você fez Precipitado Numa folha E tudo o que você fez Consciente Na outra folha Você vai perceber Que tudo o que você fez Consciente Até hoje Está trazendo benefícios Para você E tudo o que você fez Desanimado Tudo o que você fez Por causa das suas emoções Até hoje Estão trazendo consequências Para a sua vida Chegou a hora De trazer a maturidade Para você Está triste? Não decide Está feliz? Não decide Por quê? Porque você não é governado Pelas suas emoções Você precisa ser governado Pelo seu entendimento Ah, estou muito feliz Vou comprar uma casa É a hora Meu salário aumentou Deus está me honrando O patrão Dobrou meu salário Aí você vai lá Comprar a casa A empresa passa pela crise O salário diminui de novo Você está com Um compromisso por anos Aí vai sofrer Por quê? Porque você emocionou demais Com uma benção que chegou Está triste demais Ah, não vou fazer Porque está todo mundo Perdendo emprego Está todo mundo fazendo isso Ah, não vou fazer Porque eu não sei O dia de amanhã Você vai se mover Pelo desânimo Vai deixar passar Oportunidades incríveis Para a sua vida Pastor, então como é que eu faço Para saber a coisa certa A fazer? Maturidade Vou fazer Porque eu sei Que Deus está comigo Eu vou fazer Porque eu tenho condições De manter isso Que eu vou fazer Ainda que uma porta se feche Eu sei de onde eu vou tirar Eu sei o que eu vou fazer Eu sei que Deus está comigo Portas se fecham E portas melhores se abrem Sabe o que é isso? Convicção Não é desespero Tem gente que quando uma notícia Ruim chega Já começa a desesperar Perdeu o emprego Já vai vender o carro Já pega a poupança Já começa a gastar Já para de pagar um consórcio Alguma coisa Não, perdi o emprego Tem que fechar tudo Ei, calma A notícia ruim chegou Põe a maturidade na frente Pensa primeiro Não consegue pensar Está cego Pela adversidade Traz para a tua vida Conselheiros Traz para a tua vida Há pessoas que podem olhar A sua história Com perspectivas diferentes Mas não se desespera Não deixe o desespero Governar a sua história Não deixe o desespero Governar a sua ação Você é um filho de Deus Existe socorro do alto Para você Existe promessa do alto Para você Existe um favor do céu Para você Existe auxílio do céu Para você Não caminhe sozinho Se você tem auxílio de Deus Para te socorrer Não viva pela força Do teu braço Se você pode chamar A força do braço De ferro Para estar com você Para te fortalecer Para te abençoar E para te posicionar Não faça pela força Do teu braço Se você tem a força Do braço Do teu Deus Para descirar você Você vai perceber Que quando o desânimo Bate na nossa vida São momentos Que nós Emprestamos a nossa boca Para o adversário O desânimo bate Mas você empresta a boca Para maldizer a sua história Empresta a boca Para maldizer pessoas Para se levantar Contra autoridades Para se levantar Contra Deus Para se levantar Contra as coisas Aonde está Deus O que Deus está Aciclando não me quer Aciclando não me ama Ei, cuidado Está desanimado Share up Lembra da palavra De quarta passada De domingo, né? Share up Está desanimado Está feliz demais Para de falar Para de falar Para todo mundo Que foi promovido Para de falar Para de falar Para todo mundo Que caiu um dinheirinho extra Na conta Para de falar Para todo mundo Que você conseguiu Comprar aquilo Que era o teu sonho Aquilo que você estava Precisando Guarda o coração Meu irmão Tem coisas Que você tem que esconder Até um determinado momento Até que você não Consiga esconder mais Sabe? É viver em maturidade Para de atrair Para a tua vida Coisas que você Poderia evitar Maturidade Ei Está triste? Se cala Está nervoso? Se cala Não deixe esse momento De instabilidade Provocar para a tua vida Prejuízos Maturidade e imaturidade Se define por sentimento Ou entendimento Nós precisamos Nós precisamos disso Para a nossa vida Eu queria Te fazer Escrever duas frases Eu encerro aqui Nós vamos orar Você está Anotando Anote isso A maturidade Faz Deus te honrar Com riquezas E mostra A fidelidade Do céu A você A maturidade Faz Deus te honrar Com riquezas E a maturidade Faz o favor De Deus Alcançar você Chegou a hora De você colocar Sua vida Nas mãos de Deus Chegou a hora De você Quem sabe hoje Fazer um voto Com Deus E se posicionar Dizer Deus a partir de hoje Eu quero me posicionar Eu quero ser O libertador Da minha casa Eu quero ser A libertadora Da minha casa Eu quero ser A pessoa posicionada Dentro do meu lar Que vai gerar mudança Chegou a hora De você se posicionar E a segunda frase Que eu quero que você anote Guarde isso No teu coração Quem foge Dos processos Se perde Do propósito E a dor Do seu propósito Fará você Ter uma vida De promessas Então não fuja Do seu propósito E não fuja Da dor Do seu propósito Porque quando você Foge do seu propósito Você perde A oportunidade De viver O sobrenatural De Deus O milagre de Deus Para a tua vida Então se posicione No seu propósito Se posicione Para aquilo que Deus Tem para a tua vida Porque o favor De Deus Vai te alcançar Eu queria que você Fechasse os seus olhos E aí onde você está Eu quero orar por você Essa primeira oração Eu quero fazer por você E depois eu quero Que você ore por você Quem está em casa agora Eu queria que você Fechasse os seus olhos Independente do lugar Da tua casa Onde você está Eu queria que você agora Dobrasse os seus joelhos Se você puder Coloque a mão no teu coração Se você puder Eu quero orar por você Eu quero orar pela tua família Se você pode Reúne a tua família Na tua casa Para quem está aqui agora Para quem vai seguir Segundo depois Eu quero orar por cada família Porque eu creio Porque eu creio no que Deus Colocou no meu coração Para derramar sobre a igreja Hoje Pai eu quero orar por cada família Tempo de comer migalhas Mas vai comer o pão Que o Senhor tem preparado Vai viver no favor Que o Senhor tem liberado Eu quero declarar Pai Um tempo de cumprimento De promessas Eu quero declarar Oh Deus Um tempo Onde sonhos Vão se tornar realidade Palavras que foram liberadas Serão concretizadas Sobre a nossa vida Eu quero declarar Oh Deus Que os nossos lábios Estarão fechados Para maldizer Para reclamar E para questionar E os nossos lábios Estarão abertos Para celebrar Para adorar E para declarar O favor do Senhor Ah Pai Portas que estavam fechadas Vão se abrir Ah Deus Milagres que estavam travados Serão liberados Sobre a sua igreja Eu quero declarar Oh Pai Sobre cada família da IBF Uma estação de milagres Uma estação de paz Eu quero declarar Paz sobre as famílias Todo desespero Todo medo Eu reflindo Na autoridade Do nome de Jesus Toda ansiedade Eu declaro Do nome de Jesus A ansiedade Vai embora E a maturidade Vai chegar O governo de Deus Vai te alcançar E vai alcançar A tua família Eu declaro Sobre quem está aqui Eu declaro Sobre as famílias online Eu declaro Sobre os lares Que vão assistir Essa mensagem E depois Eu declaro O favor de Deus Sobre a nossa nação Sobre a nossa casa E sobre a nossa família Agora É você e Deus Meu irmão Chegou a hora De se posicionar aí É a sua oração Com Deus Agora Se posicione aí Feche os seus olhos Coloca a mão No teu coração Agora é você e Deus O que eu podia fazer Por você Eu fiz Agora é você e Deus A palavra já foi entregue Agora chegou a hora De maturar Essa palavra No teu coração Maturar Essa palavra No teu entendimento É você e Deus Isso Levante seu altar De oração Para ele E os clame Ore Declare sobre você Declare sobre a sua família Você que está em casa Declare sobre o seu lar Por a vassura Mandará Baxeira Andara Suria Andara Nós trazemos a existência Jesus milagres Toca em nós Toca em nós Nós precisamos Da tua glória Sobre nós Nós precisamos Do teu favor Sobre nós Somos filhos Necessitados Jesus Necessitados Da sua glória Necessitados Daquilo que vem Do alto Pai Porque aquilo Que vem do alto É prioridade Para nós Aquilo que vem Do alto Senhor É o que precisamos Nos posiciona Jesus Nos posiciona Como igreja Nos posiciona Como instrumentos Do Senhor Nos posiciona Como voz profética Senhor Neste tempo Nos posiciona Onde ir E onde não ir Nos posiciona Onde pôr as mãos E onde não pôr Nos posiciona No que falar E no que se calar Nos posiciona Jesus Como igreja Madura Como filhos Maduros Neste tempo Não vai deixar O salvo Pra me matar O desespero Me tomar Tua paz Pressão Que seja Você pode Celebrar a ele O controle Ainda está Na palma De suas mãos Eu tenho Eu tenho Um Deus Que não vai Deixar Essa luta Me matar O desespero Me tomar Por mais pressão Que seja A situação O controle A intenção Calma De suas mãos O choro O choro Dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio O choro Dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a fideira Não floresça Que não haja Pronto na Viva E o frango Toda oliveira Viva Toda fio Me alegrarei Toda fio Me alegrarei Toda fio Me alegrarei Amém A noite É uma estação Vai passar Vai amanhecer Essa é uma promessa De Deus Para nós Para a nossa casa O choro Dura Em outras palavras Jesus está dizendo O choro tem um período Na nossa vida Não é para sempre Não é duradouro É uma estação Uma noite Mas vai amanhecer Sobre nós Sobre a nossa casa Sobre a nossa família Quem sabe hoje Você está em uma estação Difícil Uma estação De dor Mas essa estação Vai passar Está perto de amanhecer E o favor de Deus Chegar sobre você Só que decisões Com maturidade Definem o seu futuro Eu quero fazer um convite Nessa noite Se você está aqui O primeiro convite Sai do seu lugar Vem receber Jesus Jesus está te chamando Para um novo tempo A nova história O segundo convite É para você Que talvez Um dia já viveu Com Jesus Um dia Jesus Já governou A tua história Talvez o desânimo Talvez o desânimo Talvez a palavra Cadê você Cadê você que vai voltar Para casa hoje As vozes governar A sua vida A voz que governa A sua vida É a voz dos céus E a voz do céu Está dizendo para você É noite de voltar Para a casa do pai A voz do céu Está dizendo para você É noite de se posicionar Para que o tempo de paz Chegue sobre a sua vida Sobre a sua casa É noite de se posicionar Para que a sua casa Viva o melhor de Deus Você que está aqui Quem está online É noite de você Colocar Jesus No centro da sua vida Cadê você Que quer se reconciliar Com Jesus Cadê você Para se juntar O nosso amigo Inteligente Que está aqui Nessa noite Tem mais alguém Que quer se reconciliar Ou colocar a sua vida Nas mãos de Jesus Tem mais alguém Amém Então estenda Suas mãos para cá Nós vamos orar Pelo nosso amigo Isso Está vindo mais gente Isso Glória a Jesus Tem mais alguém Última chamada Corre para o altar Não perca a oportunidade Da tua vida não Aleluia Estenda suas mãos para cá Vamos abençoar Os nossos amigos aqui Eu queria que vocês Estão aqui na frente Colocassem a mão No coração de vocês E repetissem comigo Essa oração Isso Coloca a mão No coração de vocês Isso Pode chegar minha amiga Tem lugar na mesa Para você Isso Coloca a mão No seu coração Isso 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 Eu queria que vocês Repetissem comigo Essa oração Senhor Jesus Eu coloco A minha vida Hoje nas tuas mãos Eu te entrego A minha história Escreve A partir de hoje A minha história Dá direção Para a minha vida Eu te peço Perdão pelos meus pecados E eu te peço Jesus me recebe Me recebe como filho Como filha Escreve o meu nome No livro da vida No livro da vida E me dá direito A salvação E a vida eterna Ele está dando A vocês A partir de agora Uma nova vida Ele não está melhorando A vida de vocês Jesus não melhora A vida de ninguém Jesus nos dá Uma vida que nós Nunca tivemos E hoje vocês Estão recebendo Uma nova vida Um novo tempo Para a história de vocês Eu queria que vocês Fechassem os olhos E vocês Querem abençoar vocês Pai Aqui está a tua filha Senhor Que hoje tomou A melhor decisão Da vida dela Pai A partir de hoje Dá para ela A vida que ela nunca teve Pai Muda a história dela E que ela Senhor Seja a coluna Senhor E vai posicionar Toda a casa dela Família Parentela Os amigos É o que eu declaro Sobre ela Para a glória Do teu nome Jesus aqui está A vida do teu filho Pai Que te recebe hoje Como Senhor e Salvador Muda a vida dele A história dele E que a partir dele Ó Deus A família dele A casa dele Possa viver o sobrenatural Que os amigos As pessoas que estão próximas Possam colher Desse favor do Senhor Sobre a vida dele Pai Eu declaro Sobre a tua filha aqui Ó Deus Uma nova vida Uma nova história Que ela seja Essa coluna Posicionada Na família dela Para posicionar A outras pessoas Da sua família Eu declaro a Deus Que o favor do Senhor Que está sobre ela Vai alcançar A sua parentela E os seus amigos Para a glória Do teu nome Jesus Para a glória Do teu nome Eu declaro Olhem para mim Eu quero dizer algo Para vocês Primeiro Parabéns Pela decisão De vocês Pessoas inteligentes Decidem o seu futuro E vocês hoje Foram inteligentes Decidiram o futuro De vocês Três coisas incríveis Acontecem Quando nós tomamos Essa decisão Primeiro Vocês passaram Cinquenta por cento Aceitar Amigo Um pai Jesus é amigo Ele é pai E ele está Abençoando a vida De vocês E a história De vocês A partir de hoje Amém O Renato Está também Se reconciliando Com Jesus Online Renato Aí onde você está Agora Eu queria que você Repetisse comigo Essa oração Eu coloco A minha vida Agora Nas mãos De Jesus Senhor Eu me reconcilio Contigo E eu te peço Faz novamente O meu nome Brilhar no livro Da vida E me dá direito A salvação E a vida eterna É isso Renato Parabéns Pela tua decisão Que Deus Abençoe A sua vida A sua casa Do mesmo jeito Que os nossos amigos Estão aqui Que esse favor Se estenda sobre você Renato E vocês Estão aqui Na minha frente Quando nós Recebemos Jesus Nós ganhamos também Uma nova família espiritual Pessoas que vão interceder Orar por nós E abençoar a nossa vida Vocês querem conhecer Essa família nova? Eu queria que vocês Dessem meia volta Comigo assim Recebam aí A nova família De vocês Renato Recebe aí Na sua casa O favor de Deus A bênção De Deus E a sua família Ela fez pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça E não haja fruto Na virgem E fruto Não libera Vida Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Eu creio A força 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 Libera um obrigado Para te convidar Para te convidar Para amanhã Se você puder Quem puder Amanhã Eu vou estar na IBF Itaim Vila Itaim E eu queria te convidar Para estar comigo lá Amém Ontem Eu estive lá em Peruíbe Com os nossos irmãos Em Peruíbe Foi uma noite maravilhosa Hoje nós estamos aqui E amanhã Eu vou estar com os nossos irmãos Na Vila Itaim Então se você puder Esteja lá comigo Se você não conhece ainda A nossa igreja no Itaim Vamos para lá conhecer E quem mora próximo Talvez Ou que tiver disponibilidade Amanhã Nós estamos em uma série lá O Evangelho que Transforma Já fiz duas quintas E amanhã Eu vou fechar Orando por toda a igreja Abençoando as famílias Que estão ali Se você puder Esteja lá comigo Vai ser uma noite muito especial Em nome de Jesus Vamos ver os avisos da semana Fala galera Tudo bem? Está começando mais um Aviso da Semana Roda a vinheta Pessoal E nesse mês de outubro Nós temos uma programação Hiper mega especial Não é mesmo Vitinho? Nossa Isso é muito legal gente Começando pelas nossas Quartas-feiras Que vão ser as Quartas especiais de outubro Cada quarta-feira Nós vamos estar recebendo Um convidado especial Um amigo da casa E se eu fosse você Já me programava aí No seu calendário Porque você não pode perder Nenhuma quarta-feira Por nada E lembrando vocês Que toda segunda-feira Nós temos aqui na igreja O curso de teologia A qual vamos começar Um novo módulo Que é Trindade Você não pode ficar de fora E mulherada Lembrando vocês Que sexta-feira Tem discipulado pérolas Então você Feira sua inscrição Deixa o menino em casa Se arruma Toma aquele banho Não é mesmo? E vem Porque vai ser uma noite Impactante É importante O banho é essencial Passando para lembrar Gente que este domingo Agora já é o primeiro do mês Então nós temos A ceia do senhor Lembre de trazer o seu quilo Para ajudar na casa do amor Temos as reuniões Às nove e às dezoito horas Esperamos vocês E galera Hoje nas nossas redes sociais Saiu a nossa conferência Impulse Meu Deus do céu Gente Você não fez a inscrição ainda Vitinho Pelo amor de Deus Não, gente, calma Ai, gente, tá vendo? As inscrições já estão abertas Lá no aplicativo Então não faça que nem o Vitinho Entendeu? Quer dizer, faça, né? Pega o seu celular aí agora Então como tá fazendo agora Calma lá Me critica Pega o seu celular aí agora Já faz a inscrição E de um convidado E, gente Bora ver o nosso vídeo Oficial Ai, meu Deus Que nem diz o Davi Vem vídeo Impulse e movimento O movimento que começou com Cristo Agora está em nossas mãos Se movimentar em direção Ou propósito É o que buscamos Construção Direção E instrução Pra viver o propósito Dos céus na terra Em nossas vidas Porque Deus É tudo em todos E através de todos E através do movimento Dos nossos pés Nós levamos o Evangelho Na prática Para aqueles que precisam Do amor Da paixão E do governo De Deus Sobre as suas vidas Se prepare Porque Cristo Vai te impulsionar Para o seu propósito Conferência Infãs Múmeros 2K22 Música Aleluia Conferência E dezembro Lições A sua casa A sua casa E a sua família Quem está no online Muito obrigado Por você ter ficado Até o final Não esquece de curtir Esse vídeo aqui E de enviar Para alguém Que você ama Tem alguém Precisando ouvir Assistir Essa mensagem Então seja Então seja um agente De Deus Para abençoar Uma família Uma casa No nome de Jesus Beijo no coração Deus te abençoe Tchau, tchau Tchau